Oi amores do coração da Eloa, diz aí o que você acha de pipoca de leitinho com chocolate branco tem gente que diz que não sabe nem fazer a pipoca simples de doce, eu mesmo não sabia mas depois que eu aprendi o truque que eu vou ensinar nesse vídeo, se eu fosse você eu assistiria até o final um copo de 200 ml de pipoca, lembre-se, quanto melhor o milho, melhor ela vai estourar, compra aquele tipo prêmio depois você fica aí reclamando, a minha pipoca não estoura tudo duas colheres de sopa de óleo, um copo de 200 ml de açúcar 100 ml de água de 200 a 250 gramas de chocolate branco se você quiser fazer e não tiver balança, pode esfarinhar sua barra de chocolate e colocar 8 colheres de sopa bem cheia e 10 colheres de sopa de leite ninho enquanto eu faço o milho de pipoca, eu já deixo o chocolate branco em banho maria que pode ser derretido no micro-ondas também em uma panela bem quente, eu coloco o óleo espera um pouquinho, esse óleo dá uma esquentada e aí eu vou colocar o meu milho de pipoca envolvo eles todos no óleo e tento encostar o máximo que eu consigo no fundo da panela esse milho envolvido no óleo, encostado no fundo da panela, é o que vai fazer estourar quando os primeiros estourarem, eu tampo e baixo o fogo para não deixar queimar e às vezes mexo a panela, isso também ajuda a não deixar queimar quando estiver quase parando de estourar, eu desligo o fogo coloco as pipocas em uma bacia e volto para fazer a calda de açúcar eu já tentei fazer minha pipoca daquele jeito que a gente já estoura ela com a calda de açúcar mas confesso que poucas, raríssimas vezes deram certo então o jeito que eu vi mais fácil é esse a gente coloca toda a açúcar quando ela estiver começando a derreter, aí a gente não para de mexer até que tudo derreta aí eu coloco a água mexo até virar uma calda o chocolate não precisa ficar mexendo esse aí a Evelyn quis me ajudar, então eu deixei pode ir mexendo, pode ir mexendo afinal os filhos adoram ajudar a gente e essa interação mãe e filha é ótima vou colocar essa calda aos poucos na pipoca e mexo com uma colher até que ela envolva em todas assim que colocar todo o caramelo deixe ele esfriando assim que ela esfriar, solte todas com a mão mesmo agora vem o mais saboroso da pipoca de leite ninho aquela que a gente compra na rua e come e fala nossa, que delícia eu pelo menos falo isso e você? tem gente que faz a pipoca de leite ninho colocando apenas a calda e borrifando o leite ninho ali por cima mas não o maravilhoso é o chocolate branco e ele é colocado do mesmo jeito que a calda de açúcar e deixa ele esfriar, viu? alguém que fez o curso me contou que quando a gente joga o leite ninho em cima do chocolate ainda quente ele tende a ficar tudo misturado e o leite ninho pode sumir no meio do chocolate mas a gente quer ela toda veludada eu tinha aí esses saquinhos que parecem saquinhos de pipoca gourmet mas se você for fazer pra vender vale a pena investir é trabalhosa? é trabalhosa mas com o sabor que fica vale a pena, viu? e você não vai pagar 5 reais e você vai comer muito mais muito mais do que aquele saquinho pequenininho que a gente compra ali na rua diz aí se não deu vontade de comer e eu fico por aqui e vocês fiquem todos com Deus e aí e aí